Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Renói e nesse vídeo a gente vai ver as estratégias emergentes e deliberadas do Henry Mintzberg. Joga a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? No vídeo passado a gente estava falando que nem todas as estratégias são deliberadas. Então nesse vídeo a gente vai ver o melhor por que é isso, o que o Mintzberg estava querendo dizer quando ele falava isso. Basicamente o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, vem para mim aqui, que nem sempre aquela estratégia que você estava querendo implementar é a que chega no final, é a que você realmente fez, aquela que você realmente realizou. Então ele tem cinco classificações de estratégia e eu vou tentar simplificar aqui para chegar na hora da prova e você arrebentar. Vem para a tela aqui. Basicamente o que o Mintzberg falava era o seguinte, olha, você tem uma estratégia pretendida, é aquela que antes de você começar a implementar você queria fazer, tá? Então a estratégia pretendida é aquilo que você tem na tua cabeça antes de começar a executar. Só que pode acontecer de você chegar, na hora de começar a implementar você desiste de alguma parte daquilo ali. Você diz, olha, isso aqui eu acho que não vai dar certo não, não vou nem tentar. Isso é o que ele chama de estratégia não realizada, tá? Então a estratégia não realizada é aquela que você nem começou a executar. Você já desistiu dela no começo ali porque você percebeu que aquilo não vai dar certo, porque mudou o cenário e você acha que ela não faz mais sentido, ou seja lá por que motivo for, tá? A deliberada é aquela que você começa a implementar, tá? Então você começa a executar, é a deliberada. E no meio do caminho aparece alguma coisa na tua cabeça e você fala, rapaz, eu acho que eu vou mudar, vou fazer alguma coisa diferente. É o que ele chama de estratégia emergente. Então a estratégia emergente é aquela mudança que você executa na estratégia, no meio do caminho, no meio da implementação. E por fim, a realizada é o que você acabou fazendo. Então chegou, olha, o que você realmente fez, o que foi, qual foi a tua estratégia implementada? É essa realizada, tá? Então só razoavelmente a gente fazer um resumo aqui. A pretendida é aquela que você queria fazer, mas não necessariamente você implementou. A não realizada foi aquilo que você descartou logo de cara. A deliberada que você começou a implementar. A emergente, o que aparece no meio do caminho e a realizada, o que você acabou fazendo. Então vamos lá para ver como isso pode cair em prova, pessoal. Para Mintzberg, em sua análise da formação de estratégias, apenas uma parte das estratégias pretendidas pela empresa é realmente implementada. Ah, essa parte das estratégias ele deu o nome de, pessoal, então o que ele está falando aqui, ó? Que apenas uma parte das estratégias é realmente implementada. Do que ele está falando? Da realizada. Estratégia realizada é aquela que você realmente implementou. Não é a deliberada, não é a intencional, emergente e não realizada. Gabarito, letra B e bola. Vamos mais uma aqui. Um gestor de uma organização da administração direta, durante seu período de férias, inspirou-se em uma obra de arte que observou em um museu para criar uma nova estratégia para gerenciar suas equipes de trabalho. E, sem saber se irá funcionar, ainda não implementou totalmente. Essa pode ser definida como uma estratégia... Pessoal, vamos lá, questão bem interessante. O que ele está falando aqui, olha? Durante seu período de férias, ele inspirou-se em uma obra de arte que observou no museu para criar uma nova estratégia para gerenciar suas equipes de trabalho e, sem saber se vai funcionar, ainda não implementou totalmente. Ou seja, ele está no meio da execução da estratégia dele e ele teve uma nova ideia. Esse tipo de nova ideia no meio da execução é o quê? É a emergente, é a estratégia emergente. Ou seja, você está implementando algo, pode vir para mim aqui. Você está implementando uma estratégia, passou a ver um negócio, hum, rapaz, um negócio interessante, vou tentar incluir ali na estratégia que eu já estou executando. Então, gabarito, letra B, ele bola, a estratégia emergente, que é a mais cobrada dessas cinco aqui em prova, disparado. Então, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, como sempre, dá o seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!